Primeira volta de BTT da Carla, hoje consegui convencê-la a sair e pegar na bicicleta. 50 km! Ui! Menos um zero! Não estou a pôr em lado nenhum, vou só filmar. Sra. Dona Carla, uma pequena entrevista! Vai parar para atender o telefone. Estou esquecidita! Estou até com caça frente! Chegou a pia do urso! Ai, estou viva! A nossa casa é tão luxo! Tchau, tchau, tchau!